A Constituição de 1988, ao estabelecer o devido processo legal como a cláusula pétrea, arrastou consigo o princípio contraditório, a ampla defesa, a possibilidade da insurgência por parte do executado em relação àquele débito que vai levar à expropriação da sua propriedade. E nós temos que considerar também que a República Federativa do Brasil tem como um dos seus fundamentos a cidadania e como outro fundamento o respeito à propriedade.